A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Lá lá lá, lá lá lá, vamos lá Quantas saias tem a barata? Uma Pieta A barata diz que tem sete saias, Pieta Sete saias, Pieta Mas como a música diz A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ela tem só uma, mãe Só uma É mentira, ela só tem uma